Onde houver história que eu leve a união, onde houver lúbida que eu leve a fé. Onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança. Onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Oh Mestre, fazer que eu procure mais. Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando o que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna.